E estamos de volta porque hoje tem evento especial no Brawl Stars em comemoração ao dia do meio ambiente, mano. Ao dia mundial do meio ambiente. Então, não joguem lixo nas ruas e é isso. E com isso, né, mano, a Supercell vai fazer aquela brincadeira massa, né, mano. Gente, a gente vai ter que basicamente salvar os sapos. Pô, Supercell, eu acho que dava pra, tipo, sei lá, tinha lixo no chão, a gente pegava e limpava o lixo. Pegava uma latinha, não sei o quê, ô, papai. Mas vamos salvar o sapo, né? Não gosto de sapo, é meio melecoso, né? Mas vambora, né? Vamos ter que pegar, né, infelizmente. Mas vambora! Se você vier aqui, cara, nos modos vai ter o caça-estrela e vai ter esse sapinho aqui. O sapinho, o sapinho! E se a gente ficar nele aqui, vai ter a descrição. Salve os sapos, colete os sapos para obter recompensas. Que recompensas? Não sei. Só espero que não seja igual dos dias dos ovos, velho, na moral. Então vambora, mano. Como eu tenho que pegar os bagulhos, então eu vou de quem, velho? Eu vou de mortes. Eu não quero nem saber de ganhar, velho. Eu já vou adiantando. Então isso aqui provavelmente a gente vai perder. Porque eu vou focar em pegar os sapinhos. Os sapinhos! Vambora. Eita, pega. Vamos lá. Pegamos um Edgar. Ah, meu papai, eu quero nem saber. Eu vou pegar os sapinhos! Vambora, mano. Já vou pegar isso aqui, ó. Já vou começar trolando já. Quero nem saber, papai. A estrela é minha. E eu não quero nem saber. Vamos ver se aparece um sapinho aqui pro pai. Um sapinho pro pai. Um sapinho, um sapinho, um sapinho. Tá bom, já que o Tiki tá trolando, então eu vou pra cima dele, velho. Mentira, não vou não. Vamos não deixar... Eita, Maggie usou o acessório. Usou tudo, velho. E o sapinho, velho. Cadê os sapinhos? Eita, a cabeça do Tiki vai e vem pra cima de mim. Não, não veio. Ok, só vamos passar direto. Vamos pegar esse stickzão aqui, brabo. Vamos ter que passar pra esse lado pra gente não tomar o dano. Vamos descer. Vamos passar de novo pelo Edgar. Só recarregando minha super tranquilinho aqui no Edgar, né? Provavelmente esse cara vai usar o acessório de novo. Mas agora a minha super vai pegar bem, hein? Vamos pegar esses dois caras. Oh, o sapinho nasceu ali, velho. Oh, que mancada, velho. Opa, beleza. Recarreguei a super. Vamos vir pra cima desse, meu mano. Eu vou só correr da Max. Ai! Tá, vou vir pra cima dela. Não deu, velho. Porque eu ia recarregar a super, né? Mas pelo menos estamos ganhando, mano. E cadê o sapinho, velho? Que não apareceu aí. El Sapicho? Where are you, man? Só quero conversar. Quero te pegar. Pega o sapinho. Opa, opa. Calma, calma. Ai, calma aí, Edgar. Calmou, velho. Calmou, velho. Eita, eita. Ai, me complicou. Pelo menos ainda estamos ganhando. E eu não vi um sapinho, velho. O que é isso? É um desafio encontrar? Ok, vai nascer. Oh my god, you look like flash. Putz, que tristeza, mano. Não peguei o sapicho. Mas pelo menos ganhando. Eu consegui um. Peraí, peraí. Ah, não, peraí. Calma aí. A gente conseguiu? Eu peguei azarão. Peguei o sap... Tem a missão do sapinho, tem um ícone. Legal. Vamos embora, vamos embora. Peguei azarão, não sei porquê, mano. Será que o time era brabo? Ou o meu time que era ruim? Não sei. Não sei, velho. Vambora. Só sei que eu não peguei nenhum, velho. Eu pegar mesmo, eu acho que eu não peguei, mano. Mas vambora. Vambora, vambora. Vou pegar essa aqui já, na maluquice. Peguei. Peguei. Tá comigo. Tá com o motzão ratoso. Uh, vai nascer. Vai nascer. Vai nascer. O homem. Ah, não. Na verdade, quem pegar, não divide pro time, mano. Acabei de perceber isso. Ok, vou ter que correr aqui, né, velho. Senão eu vou morrer. Beleza. É, a bebida... Ah, não. Aparece assim, ó. Tá vendo que a rapaziada pegou, a gente tá com dois. Então, divide pro time. Então, tá ótimo, né, velho. Vou pegar essa aqui. Pode deixar que eu pego. Pode deixar que eu pego. Ó. Ó, peguei. Se pá, vai aumentar pra três agora, né. Exatamente. Então, divide pro time. Então, vou ficar mais tranquilo quanto a isso. Ah, tá. Calma aí. Que o motz, ele é bom aqui, mas tem muito brawler. Não é muito legal jogar contra, tá ligado. Ó, vou vir pra cima dessa bichinha aqui. Eu sabia que ela ia usar acessório. Matei. Vamos correr. Ui, papai. Sai vivo. Beleza. Tô vivo, tô feliz. Porque eu tô com a estrela azul, né. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu não gosto de pegar a estrela azul com o motz, né, mano. Mas eu quero só pegar o sapi... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, meu mano. Tutratrol. Ai, droga, não deu. Beleza. Eu errei a super. Não deu pra pegar nos dois, mano. Mas tudo bem. Se minha super tiver... Ah, o sapinho, o sapinho. O sapinho faz um... Ah, um... Beleza. Vamos ensinar, rapazinha. Vem cá, vem cá. Vem cá, meus manos. Calma aí, que o sapinho é do pai. O sapinho é do pai. Vamos avançar pra cima dessa rapaziada que deve estar aqui. Nossa, como é que ela sabia que eu tava ali, hein, mano. Ih, a gênia. Gênia. Simplesmente. Vamos vir pra cima dessa bicha aqui, ó. Aqui ela morreu, tá. Vamos vir pra cima desses dois. E, meu amigo, que jogada, velho. O sapinho faz... Ah, vambora, papai. Uh, que jogadinha bonita, hein. Vamos ver aqui. A gente conseguiu... Ué, mano, mais um só. Ah, tá. São vencer 15 batalhas, mano. Que eu vou ganhar um pin do sapinho. Nossa. Vamos ver? Oito sapinhos e ganhamos... Uh, ganha bling, mano. Caraca, velho. Mano, ganha bling, velho. Pô, já valeu a pena, mano. Peguei oito, já ganhei vinte e dois blings. Nove... Nossa, ganhei muita coisa, mano. Tá valendo muito mais a pena que os ovos, né, mano, da Páscoa, velho. Já valeu muito mais a pena. Aqui, ó. Nove bagulhos e vinte blings. Que eu já tinha ganhado, né? Beleza. Oh, tem um novo spray, ó. Spray do sapo. Nossa, que spray feio, mano. Tudo bem. Pelo menos temos. Putz, mano. Vou ter que jogar pra caramba. Vou ter que vencer 15 batalhas. Eu não gosto de caçar estrelas. Eu vou estar jogando com um tique mesmo. E vou estar chamando meu mano pra me ajudar, velho. Ok, mano. Eita. Oi. Ok, voltei. Ok, mano. Infelizmente não tem ninguém pra me ajudar nesse horário, né, mano. Então eu vou sozinho mesmo. E eu sei que um brawler muito bom aqui é o tique, tá? Aquele tique que a gente tava jogando contra de mortes. Não tava jogando muito bem. Então eu vou pegar o meu mano tique. Cadê ele? Cadê o homem? Então vambora pegar pelo menos esse ícone, né, mano. Esse pinho de sapinho, mano. Vai demorar 15, 20 horas, velho. Ah, esse aí não vai dar não, mano. Quem sabe nos próximos vídeos eu posso tentar pegar com vocês, né, mano. Mas o ícone eu fico satisfeito, tá? Com o ícone eu fico satisfeito. Eita. Tá. Tá ok. Vamos ver o que é que vai dar nesse jogo aqui, mano. Já vamos fazer o controle ali do meio, né. Porque o Mortis provavelmente vai querer pegar aquele bagulho. Já vai tomar ali já. Toma. A Bibi tá avançando. O que é que meu mano Mortis vai fazer, né, velho? A Bibi tá vindo pra cima de mim. Aí o Gray tá troll, né, mano. O Gray puxou uma Shelly pra cima dele. Que que é isso, velho? Que jogo é esse? Uma Shelly não, uma Bibi. Nossa, eu também tô no troll, né, velho? Ó, ele vindo pra cima de mim. Depois que eu pegar... Exatamente. Depois que eu pegar isso aqui, a brincadeira fica outra, tá? Ih, usou pra correr que é isso, meu mano. Que medo é esse? Eu não vou pegar o sapinho, tá ligado? Eu quero ganhar, velho. Infelizmente eu tô de tique, né, mano? Não tem como pegar o sapinho, velho. E os caras que são tanques não tão avançando, né, velho? Ih, meu mano, o Gray vai de arrasta, velho. Toma esse tiro aí. Tomou esse dano. Vamos tacar a minha cabeça recuada. Eles tão ganhando, mas, cara, eu acho que dá pra ganhar, mano. Ih, minha cabeça teleportou. Nossa, esse bagulho do Gray é muito quebrado, velho. Vai se danar, velho. Ó, provavelmente esse cara vai querer vir pra cá. Eu já vou fazer controle já, ó. Toma. Beleza, já acertei nos dois. Já vamos tacar recuado. Meus mano não fazem nada, velho. Que isso, rapaziada? Boa! Aí foi interessante essa jogada, velho. Aí eu gostei. Me puxou? Não vai puxar não, papai. O pai desvia, tá? O pai desvia, meu amigo. Pegamos o sapinho. O primeiro sapinho, eu acho, do jogo. Vamos tacar um monte de bomba ali. Ui, boa. Matamos. Vamos tacar uma cabeça aqui. A gente vai pegar a BB já. Ui, papai. Não morre, Gray. Não morre. Tamo ganhando. Tem que aproveitar essa vantagem. Tá. Sou com a super de novo. Vou guardar aqui. Vou deixar recuado. Beleza, agora eu vou tacar. Vamos avançando. O Chester vai tomar. O Gray. O Fang, velho. Meu Deus, esse cara é o inimigo do nome dos brothers, mano. É tanto boneco que eu me confundo, mano. Imagina, tem 56 bonecos, pô. Como é que eu não vou... Eita, pega. Aí me complica, hein. Ih, meu mano, morte. Boa, atacou. Boa, é isso, velho. É isso, GG. Nossa, velho. Meu Deus do céu, mano. E é isso, mano. Eu não sei como a gente conseguiu ganhar isso, mas ganhamos, velho. E é isso, mano. Eu chamei meu amigo aqui pra me ajudar, mano. Porque não tinha ninguém. Eu encontrei alguém pra dar aquele help, né, mano? Aquele ajuda básica. E, bom, vou tentar pelo menos, como eu disse, né? Pegar esse ícone daqui, mano. Porque esse pin aqui são 15 vitórias. Já fiz três, né? Faltam 12 ainda. Faltam muita coisa. Cada... Cada... Mano, considerando que falta um minuto cada. Já é pelo menos 15 minutos, 12 minutos a mais. Então, é. Eita, danado. Vamos... Eita, gente. Tá com... Eita, pega. Esse aqui eu sinto potencial, tá? Watson dourado. Eita. Watson. Eita. Aí, meu mano, você foi de arrasta, tá? Me desculpa, mas tem um Watson aqui no meu time. E não sei se você sabe, mas o Watson é o Brawler mais quebrado do jogo, né, mano? Pois é, velho. Então, só vamos avançando, ó. Pega ali o sapinho. Pega o sap... Ô, rapaziada. Tem um jester aqui. Meu mano, o Mr. P foi de arrasta. Pega ele aqui, ó. Foi? Foi. Nossa, não matou, mano. Mas tudo bem. Ele recuperou a vida bem na hora, velho. Tamo com um sapinho. Opa, não pega, não pega, não pega. Tá, rapaziada. Pode deixar comigo. Pode deixar comigo que eu sou um tique, velho. O boneco mais quebrado do jogo junto com o Watson, mano. Tem simplesmente dois bonecos mais quebrados do jogo aqui, velho. Vai tomar. Morreu. Morreu. Boleza. Boleza. Opa, tem que tomar cuidado com esse meu mano. Esse meu mano. Vou gastar super exatamente pra ele, mano. Mentira, não vou não. Vou já dar uma avançada. Como eu tô com acessório, eu posso brincar um pouco, mano. Vai tomar já. Beleza, tomou. Se ele tacar super aqui em todo mundo junto, nique, hein, mano. Vai dar em nada, velho. A gente tá ganhando, tranquilo. Vamos pegar aqui, ó. O sapinho. Vamos ajudar. Ai, ai, papai. Beleza. Ih, vai tomar, hein. Ih, papai. Tomou. Tchau, papai. Tchau, papai. Eita, pega. Ih, rapaz. Aí me complicou um pouco, hein. Toma. Beleza. Fui pra perto dele pra poder empurrar ele, tá? Porque se não tivesse pego, ele não teria sido empurrado. Então, né, era provável de acabar perdendo. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá com isso aqui, velho. Nossa. Eu tenho que tomar cuidado porque se o Chester tiver com o bagulho de explodir, talvez eu vá de arrasa, tá? Vai pegar? Boa. Pegou nele. Mano, se a gente levar um, a gente ganha, velho. O esquema é a gente tentar levar um, né, mano? Opa, não pode deixar esse cara vir pra cima de mim, mano. Mano, se eu morrer, velho. Acabou, velho. Se eu morrer, acabou. Então, ou segura ou mata alguém, mano. Eu prefiro segurar, mano. Não tô afim de perder esse bagulho aqui, de fato. Meu Deus. Meu Deus. É isso. Boa. Nice, papai. Tô falando, pô. Esse boneco é o maior quebrado do jogo. Vambora continuar aqui com mais uma vitória e a gente já consegue esse danado desse ícone. Beleza. Eu não vi o time. Vamos dar um... Vamos dar... Eu tava viajando aqui. Vamos tacar ele já aqui no meio, né? Porque a rapaziada gosta. Eita, tem um tiquezão. Mas, né, o tiquezão prata, bufado, ninguém tanca não, né, velho? Isso é a realidade, velho. E já tem uma cabecinha. Tem uma Shelly. Putz, isso vai ser um problema, mano. Essa Shelly vai ser um problema. Mas, tudo bem, mano. Mas, tudo bem que eu... Meu Deus. Meu Deus, a Shelly levantou. O problema é que eu não sei se eu gosto de Brock aqui, cara. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Vamos tacar nela aqui, ó. Essa Ames aqui vai, tá? Essa Ames vai. Não foi, mas ficou quase... Quase que ela foi, mano. Tô com medo da Shelly. Onde que ela tá, velho? Onde que a Shelly tá, velho? Tem que tomar cuidado com a Shelly, mano. Porque se ela dá ali, bem dado, é de arrasta, velho. Tá, vai. Todo mundo de arrasta. Beleza. Tem um tique aqui. Por que um tique tá tão recuado, mano? Nosso time não tem pressão nenhuma, velho. Não tem pressão nenhuma. Porque, olha, tá todo mundo recuado, tá ligado? Eu não sei se eu gosto de Mr. P aqui. E não sei, principalmente, se eu gosto de Brock aqui, tá ligado? Meus manos estão super recuados. Não tô fazendo nada. Mas, ok. Mas, ok. Vamos avançando, ó. Vamos avançando e batendo. Só tem eu, basicamente, aqui, ó. Fazendo pressão neles. Eles têm que avançar. Porque se eles ficarem recuados, né, rapaziada? Vai deixar eles avançarem, né? Boa. Matou, pelo menos. Tá ok. Mesmo assim, com essa pressão, a gente tá bem equiparado, né, mano? Só tem três estrelas a menos. Que dá pra dar uma segurada, né, velho? Vamos tacar aqui, ó. Que ele provavelmente tá ali. Como é super, eu já consigo abrincar mais. Vem cá, minha mana. Toma. Ui, morreu. Beleza. Ela levou minha cabeça, mas, ao menos, ela conseguiu morrer, né, mano? Bora, Brock. Sai seus tiros aí, velho. Bora, Brock. Me ajuda, velho. Boa. Consigo matar. Aí, aí não tem o que fazer. Meu Deus do céu, mano. Esse não foi um ótimo time. Definitivamente, mano. Eu não senti presença de ninguém, mano. Olha, meu Deus. Pelo menos consegui cinco sapinhos, cinco blinks. Ok, mano. Dá pro gasto. Dá pro gasto. Mais uma vitória, mano. Mais uma vitória. Eu vou mostrar pra vocês que é a realidade, mano. Nem tudo são feitos de vitórias, né? Ih, essa aqui, rapaziada. Essa aqui a gente foi de arrasa, tá? Só por um milagre. Dois lançadores contra um Leon. É. Ainda mais com um... Mano, a gente não tem defesa nenhuma, tá? Se tem um time que não tem defesa, é o da gente, mano. Porque se o Fangio tá na gente... O que é que é um Mr. P? O que é que eu... O único que vai fazer alguma coisa... De verdade, sou eu, velho. Porque eu tenho o meu acessório na minha cabeça, velho. De resto, não tem mais ninguém que possa fazer alguma coisa, velho. Olha só. Vai, vai. Meu Deus. Como é que a gente tá ganhando isso, mano? Meu Deus do céu, velho. Olha isso. Ele anda reto pra cima da gente. E a gente não consegue fazer muita coisa, mano. Ah, ele vai morrer. Vou tacar isso aqui pra... Né? Pra não levar muito dano. Uh! Tá, ok. Tudo bem, tudo bem. Morri, mas matei. Aqui tem um Dyna. Não tô entendendo que onda é essa desse Dyna aqui, velho. Malucão. O Dyna tá pensando que é um tanque. Ok. Depois que eu conseguir minha cabeça, o jogo vai começar a ficar mais interessante, mano. Taca isso aqui de novo. Nossa, eu não tô tacando acessórios muito bons, mano. Não estou tacando acessórios bons. Aqui, ó. O bom do Mr. Pick, ele revela onde é que tá o rapaziado, né, mano? Então, essa é a parte positiva, né, mano? Matei. Vamos tacar meu bagulho recuado. E deixar avançar. Esse cara vai de base. Minha cabeça. Tomou. Ele lutou pra fora. Ele lutou pra correr, tá? Tô desviar. Ai! Nossa, eu levei esse stun aí. Eu não tenho o que fazer, velho. Tá, se a gente levar mais um deles, a gente vence. É só continuar fazendo pressão. E é isso, GG, né, mano? Não, eu não sei como que a gente ganhou isso. Eu não, eu simplesmente só não sei, velho. É, os caras conseguiram jogar pior que um time que não tem defesa nenhum. O Fang era só ter andado reto, tá ligado? Era só, era só isso, tá ligado? Era só ter andado reto. E com isso, a gente conseguiu o ícone do meu querido, do Sapinho. E com esse ícone, eu acho que já tá bom, né, mano? Porque só, velho, eu sou, mano. Falta 10 ainda, velho. Falta muito, né, mano? Já tô satisfeito. Já deu pra dar uma testada. Então, por favor, joguem isso, porque dá pra ganhar blinks. Então, se você quiser ter skin, mano, só joga esse modo aqui. Só joga nele recentemente. Taca as estrelas, eu sei. Ninguém gosta, né, velho? Mas tem que jogar, né, velho? Vambora. Então, é isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar se tu quer que eu continue. Volte, né, mano? E pegue esse pin aqui com vocês, né, mano? Porque se vocês não quiserem, eu vou pegar sozinho mesmo e não quero nem saber de vocês, mano. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. E eu te vejo na próxima. Tchau.